A Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Governador Valadares pôs fim em mais de 300 quilos de entorpecentes apreendidos na região em operações policiais. O delegado de Polícia Civil, Luciano Cunha, ele gravou um vídeo falando sobre esse momento aí de incineração. Põe ele pra falar. Foram exatamente 312 quilos de drogas incineradas, né, agora à tarde, aqui em Governador Valadares. Flucto de apreensões, né, pela sua segurança, aqui em Governador Valadares. E após os trâmites legais, de acordo com a lei anti-drogas, né, já tendo havido todo o trâmite processual e com a devida autorização judicial, estando presente também, conforme solicita a lei, o membro do Ministério Público da Vigilância Sanitária, foram então efetivadas essas diligências com essa incineração de 312 quilos de drogas. Isso é todo um ritual, né, e tem que ser observado, né, os trâmites legais, de acordo com a lei 11.343, de 2006, a lei anti-drogas, e tão logo nós já representamos ao judiciário e o judiciário, estando de acordo, vendo que a situação processual está regularizada, regulamentada, eles nos autorizam, né, então nós separamos essas substâncias e mantemos contato com essas empresas que vêm nos apoiando e aí levamos a efeito essa incineração dessa substância entorpecente. Então sobe lá, né, os mil estão tudo protegidos com máscara lá.